Fala galera, Fear The Walking Dead, chegou ao seu final e nesse vídeo aqui ó, vamos fazer o veredito sobre essa última temporada e vamos fazer inclusive o veredito sobre a série por completo e tudo mais. Antes de começar, galera, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda porque não custa nada, dá o like que ajuda demais e como ajuda aqui o canal da Take. Começando aqui ó, vou falar algo já desse início que remete muito aos problemas de Fear The Walking Dead, que simplesmente tá muito impregnado sobre quem são os showrunners e as suas escolhas. Por quê? Quando a gente começa a falar roteirista, quando a gente começa a falar a questão toda, ah, por que que tal o arco é assim, não sei o quê, e vai direcionando isso tudo para os roteiristas. Galera, tem uma coisa muito importante assim sobre qualquer tipo de produção norte-americana que quem comanda realmente é o produtor. E no caso de uma série de TV, é o showrunner. E nesse caso, nem envolve o Scott Gimple, porque o Scott Gimple, nesse momento, ele é o grande responsável pelo universo de The Walking Dead por completo, entendeu? A série principal tava em cargo da Angela King, que pra mim é um grande acerto, as escolhas que ela fez pra posse do Rick na última temporada, ir consertando as coisas, por mais que tenha algumas narrativas, principalmente em relação à última temporada, Reapers, a demora toda pra questão da Pamela Milton. Então, cara, é um acerto que Angela King consegue fazer, principalmente com o arco dos Sorradores, pós o arco dos Sorradores lá atrás. E aqui, em Fear of the Walking Dead, quando a gente fala o showrunners, ele fala de dois nomes. Nossos queridos Ian Goldberg e o Andrew Chambers, que entregaram uma temporada espetacular, que é a sexta temporada. Todo o arco da Virgínia, que depois levou o arco do Ted, entendeu? A Virgínia já tinha sido apresentada na quinta. O Ted, né? E tudo que acontece ali em relação às explosões nucleares, tudo que está colocado dentro daquela narrativa toda, inclusive com a Dakota participando, né? Trazendo desde lá do arco da Virgínia, passando pelo arco do Ted e tudo mais, para a sétima temporada, o quanto que esta sexta é a temporada, pra mim, a perfeita de todas as oito temporadas de Fear of the Walking Dead. Porque do início ao fim, ela fez uma construção sempre progressiva, com desenvolvimento de personagem, entregando elementos de tensão primordiais pra tudo que fosse acontecer. Inclusive, com despedidas extremamente doídas, assim, a gente lembra muito bem, principalmente nosso... Talvez, cara, pra mim, assim, o personagem mais importante, que eu mais me apeguei, digamos assim, que eu mais gostei dentro de Fear of the Walking Dead, é o John Dory, tá? A escolha da morte do John Dory lá foi algo que é uma das famosas saídas do personagem por causa da escolha do ator. O ator que saiu de Fear of the Walking Dead, e a escolha para aquele final que o personagem tem naquele momento da série é algo que tanto o Ian Goldberg e o Wendell Scherber tiveram que resolver. Mas, cara, o quanto que eles acertam na trajetória que vai acontecendo com o John até o momento da sua morte pelas mãos do Dakota lá. É uma desconstrução que eles vão fazendo em relação a June, em relação às descrenças todas que o John vai sentindo. Tudo é assertivo naquela sexta temporada. Tudo, inclusive o Morgan, que a gente tanto reclama sobre as voltas que lhe dá dentro da sua jornada de repetição, repetição. O Morgan, inclusive, lá na sexta, cara, tá diferente, entendeu? A sétima temporada, acontece o que acontece. A oitava temporada, ela é algo que, assim, ó... A 8A, a gente... Agora que tem tudo por completo, né? Algo que a gente imaginava, agora a gente tem por concreto. A 8A foi, realmente, a finalização da Fear 9. O que é a Fear 9? Desde o momento que eles decidem, né, transformar a Fear, Dark and Dead, com a entrada do Morgan e a introdução de dois personagens novos, né? Algo e John Dory. Fear, da quarta até a 8A, ela é uma completamente diferente com personagens que vinham desde o começo lá, como o Victor, como o Daniel, como a Alicia Clark, né? Porque na quarta a gente teve a saída da Madison, a gente teve a saída do Nick, né? Essas duas saídas também são por escolhas dos atores, onde os showrunners precisam resolver isso de alguma forma. Acredito que a saída da Madison, da maneira que foi do estádio, cara, é algo que funcionou muito bem porque permaneceu com algo, como o Henrique sempre lembrou. Cara, não vi o corpo não estar morto, né? Ou ninguém foi até que tenha partido. Algo tão, tão batido na sua 8B. Tão lembrado todo momento, ninguém foi até que tenha partido, ninguém foi até que tenha partido a prova do retorno da Madison e tudo mais. Mas deixou um final em aberto, um final muito importante até pra personagem lá na quarta temporada, pra passar o que que é ser uma Clark, o que que a Madison acreditava, para a Alicia, por exemplo, carregar o legado da família Clark em diante. Logo depois você já teve a saída do Nick também. Então, isso tudo são pontos muito assertivos, assim. A 8A, cara, eu acho que ela tá melhor resolvida do que a parte B desse final de Fear, tá? Porque ela parece que ela teve mais tempo pra conseguir encerrar esses arcos, dando muito foco no encerramento do personagem do Morgan. E conseguindo, de uma maneira muito melhor, desenvolver também o que que era padre, né? Mesmo que esses seis episódios ali não teve resposta sobre alguns personagens que são muito importantes pra 8B, que são muito importantes pra Fear the Walking Dead, como o Victor, como a Luciana. Os problemas que teve, né, de personagens tendo seu fim fora de tela, que primeiro estavam mortos, depois não estavam mortos, nada. Eles estão ali em algum lugar, eles podem estar... Inclusive os próprios showrunners falam isso, cara. Pra gente, a gente pensou que os personagens poderiam aparecer em um episódio de outro, quando a gente tava planejando a temporada final, principalmente planejando a 8B. Só que eles não encaixavam no roteiro. Então a gente acredita que os espectadores vão imaginar que eles estão ali no grupo da Luciana, por exemplo. Cara, isso é um problema, entendeu? Que bate muito na questão do tempo, que bate muito na maneira como foi decidido que Fear the Walking Dead iria encerrar nessas duas partes de seis episódios ali. As escolhas todas, tá? Repetindo, cara. Padre tá muito bem desenvolvido com um antagonista que é interessante, que é em relação a Shrike. O Crane, o nosso querido bobado do Binóculos, cara, e essas partes todas não adianta, cara. Não adianta. Não adianta, não adianta. Aí é o nosso querido paninho que tem que acontecer, entendeu? Mas a 8A, ela tem esse tempo todo e apresentando, por exemplo, o segundo episódio que é o Blue Jay. Cara, eu gosto demais do Blue Jay. Porque foca em dois personagens que eu gosto, que eu torço e que eu gostei muito de ter também na parte B um tempo de desenvolvimento também, que é o episódio de Santuário, que é o Dwight Sherry, que tava em toda aquela parte de arco em relação ao Finch, com a June, que também, curiosamente, tá no episódio de Santuário também, né? É como se fosse um trio, né? Esses três personagens ali. E a June também no Blue Jay, cara, tem um desenvolvimento enorme também, de toda uma parte interna do que que tava acontecendo em relação ao personagem, o que que ela tava sendo obrigada a fazer pelo Shrike. Dwight Sherry, a mesma coisa, né? Da junção que tem dos dois, quando eles vão atrás da June lá no Blue Jay e tudo mais. Esses personagens todos, e tanto o Blue Jay quanto o episódio de Santuário, funcionam demais pra mim. E a parte A, cara, quando volta pro King County, mergulha de novo na cabeça do Morgan, trazendo de novo todos os seus demônios pra ele lutar contra. A morte da Grace, cara, aquele episódio da Grace, eu acho que ele funciona demais, porque ele consegue trazer um impacto que até a parte B não tem. A morte da Grace é um impacto muito importante pra narrativa, porque ele é bem desempenhado. A parte B nem isso tem, ele não tem um impacto, ele não tem nada desenvolvido ali. Ele tem o retorno de um personagem que é o Troy, que ao mesmo tempo, né, encaixa em tudo isso, em segundas chances e tudo mais. Que trouxeram o Troy, cara, pra ser bem sincero assim. Porque ele é um antagonista muito importante pra Madison. Ao mesmo tempo, ele perde muito sentido, porque a Madison que a gente vê na parte B, ela não é a Madison que é coerente com ser a Madison Clark. E isso me deixou, assim, ó, muito, muito, muito descontente com o desenvolvimento da Madison na parte 8B. Porque eu odiei todo o desenvolvimento da Madison na parte B, todo. E se a gente pegar a 8A, a última cena que tem da Madison falando para Dwight, Sherry, para Dolph, para June, na praia, depois que mora com parte, com a Mo, aquela coisa toda, né, a conversa no TikTok lá, novamente, tendo aquela menção, Rick Grimes, quando teve em King County. Pô, legal, inclusive do Duane, né, em King County, lá, ter aquela informação praticamente lá no que que tava acontecendo com o Duane. Transformado lá, algo que a gente não tinha de informação antes, né. Cara, a Madison na praia, última cena da 8A, tem nada a ver com a Madison, da passagem de A pra B. É outra, completamente diferente. Completamente diferente. Que vai tendo relances de transformação abrupta, né, do que que ela tem de decisão, de sentimentos e percepções, do nada. O episódio da Charlie é brutal nessa parte. Depois, o episódio 11 da Trace, que, cara, o episódio 11, pra mim, assim, ele é o mais problemático que teve, acho que, da quarta pra cá, tá. Por que que eu tenho que falar da quarta pra cá? Porque eu voltei a assistir a temporada 3 de Fear the Walking Dead, porque eu tinha parado de assistir Fear the Walking Dead no episódio 2 da segunda temporada, porque, pra mim, cara, era o basta lá, naquele momento lá. Porque a trama da segunda temporada, pra mim, tava assim, ó, sofrível. Sofrível. E eu parei e eu continuei só vendo a série principal, nossa série mãe. E eu volto com Fear the Walking Dead de muito curioso, pra ver como é que eles iam inserir o personagem do Morgan. E era uma outra Fear the Walking Dead, com alguns personagens lá, que ainda, né, eu tinha conhecimento, eu sabia o que tinha acontecido na história, porque eu acompanhava aquela coisa toda, né. Mas, cara, a Madison não tem nada a ver com a Madison na praia da 8A, muito menos com a Madison Clark do passado. Mas muito menos, muito menos, muito menos. E isso, com as mudanças abruptas todas que foram acontecendo, do episódio da Charlie, do episódio 11, cara, deixaram isso ainda mais claros ainda. Talvez o melhor momento da Madison, em toda a parte B, seja o momento onde tem a grande discussão do 12º episódio, naquele momento que ainda, o primeiro ato do episódio, é logo nos primeiros 15 minutos de episódio ali, onde tem aquela conversa toda com três personagens que tu conhece desde a primeira temporada, basicamente desde o episódio 1 e 2. Cara, Madison, Victor e Daniel trocando aquelas acusações e trazendo as mágoas todas que tem dentro deles e acusação de um contra o outro desde lá de trás. Ali é o melhor momento quanto o roteiro que tem da parte B inteira. Da parte B inteira. Por quê? Porque dá foco nos personagens. E quando tu dá foco nos personagens que foram apresentados e desenvolvidos pra gente desde lá de antes, e tu consegue trazer essas pontas principais do que existe dentro deles ali, até a Madison tem uma parte assertiva ali. Ali eu reconheço a Madison. Depois do momento que tem o encontro do Madison com a Alicia lá, aí tem que abrir de novo o grande parênteses do paninho, tá? Cara, por que a Trace tirou a Madison lá dos escombros? A montagem da tenda. Talvez dessa história toda ali, tá? O ponto que eu acho mais coerente é a Trace ter recebido um treinamento do Troy, Troy é militar, ter passado pra elas questões de ensinamentos quanto sobrevivência, quanto medicações e afins e cuidados médicos. Ali é ok, entendeu? Mas o resto, cara, tem problemas. Então vamos fechar nosso querido momento paninho novamente, porque não dá. Não dá, senão a gente vai abrir e a gente vai começar a apontar cada vez mais coisas ali. Mas depois que tem, né, de novo, a confusão estabelecida no episódio 11, né? Sobre o que o Troy fala pra Madison, sobre a Alicia ser mãe ou não da Trace, faz sentido, tá? É essa a linha, faz sentido o Troy falar aquilo nesse momento de morte, né? Quase momento de morte, porque tava tentando salvar de alguma maneira a Trace pra que a Madison fizesse o mesmo cuidado com ela, daquilo tudo que ela passou, que era importante antes em relação aos seus filhos e tudo mais. Mas depois que tem a clareza que, cara, a Alicia não é mãe da Trace, dali em diante, aqueles momentos finais do episódio, eu acho que eles consertam muito do que aconteceu de problemas na parte B. Por quê? Porque simplesmente tu volta às origens do que são esses personagens ali, com um retorno extremamente importante da Alicia, que foi, cara, uma grande sorte a Alicia Devon Carey ter aceito. E isso tá claro pra quem viu lá aquela parte de documentário que tem, né? Como se fosse, né? Explicando o episódio, como a gente tem ali, sempre tem da série principal, teve de Fear, tem de Tails, tem de Orbeon, sempre pós a exibição do episódio. O quanto que Kim Dickens e Como Domingo foram muito, muito, muito importantes pra conseguirem trazer esse Devon Carey de volta pra esse episódio final de participação. Foram poucos dias que ela teve ali de gravação, inclusive. Mas muito da vontade dela também. E muito porque a questão pessoal dos atores ali envolveu muito. Porque a questão do Ian Goldberg e do Andrew Chambers terem tentado a Alicia desde o momento que ela sai, que ela voltasse pra ser a Alicia nesses momentos finais de série, isso tava claro que eles estavam tentando. Só que dentro de todos os conflitos de agenda, a Alicia Devon Carey estava gravando, inclusive, na Austrália, no momento que eles estavam na gravação de episódio final de Fear the Walking Dead. Então teve que ter todo um jogo de convencimento, onde Kim Dickens, Como Domingo, fizeram a diferença pra Alicia Devon Carey estar presente no set com eles e gravar aqueles momentos finais de Fear the Walking Dead. E naqueles momentos finais, cara, a importância dos personagens é extremamente clara, que traz um certo conforto pra esse episódio final, que até pra mim, assim, ó, é muito importante ter deixado esses caminhos até em aberto, do que tu justificar alguma coisa com uma tensão maior. Claro, porque a tensão maior já deveria ter acontecido. Qual é a grande morte que a gente tem em Fear the Walking Dead na 8B? É Troy Otto, o personagem que volta e não merece a segunda chance, morre pelas mãos da Madison, na verdade pelas mãos da Alicia, né? Porque quando a gente começa a ter esse preenchimento de história, como é que foi o confronto do Troy com a Alicia? Por que ele tava com o braço dela? Ele morreu pelas mãos da Madison e da Alicia. É basicamente isso que acontece naquele momento lá. Eu gosto porque deixo os personagens, cara, com uma estrada em aberto, que é o que representa aquele estrada à frente, né? Os personagens ficam com essa estrada aberta. De tantos, tantos, tantos problemas que Fear the Walking Dead teve de ser uma série eletrocardiograma, de temporada a temporada, ter altos e baixos gigantescos, cara, os altos serem muito complicados e os altos serem extremamente produtivos, cara, e satisfatórios, tanto que a gente elogiou tanto, 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 tanto em vários momentos da série, chegar e ter incongruências nesse momento final, da rapidez, velocidade e criar essa história toda mirabolante, botar fanservice, cara, o retorno da Charlie é um puta fanservice, pra ter só o reencontro com a Madison e dar no que dá. Ter todo o reencontro ali do Daniel com o Skidmark, cara, é legal, é massa, mas, cara, é fanservice puro, é puríssimo, entendeu? Então, dentro de todas essas coisas, todos esses elementos, a gente ter algo que consiga fazer jus à família Clark, que é a família que começa toda a história e a gente segue essa trajetória toda por causa dessa família e ter esse reencontro todo, esse momento de estrada à frente ali pra trilhar e ver o que vai acontecer, pô, cara, é... De todos os problemas, eu acho que a série acha uma maneira de como encerrar. Acha uma maneira de como encerrar. Podia ser melhor? Cara, trocentas milhões de vezes melhor. Muito melhor. Mas, muito importante que, para os fãs, tenha tido algo que seja, cara, satisfatório com o retorno da Alicia junto com a Madison e coerências de desenvolvimento de alguns personagens ali que a gente traz essa carga toda de acompanhar os personagens há muito tempo. Há muito tempo. Então, é muito importante ali. Óbvio que tem erros fenomenais. O trio lá, que era o grupo da Alicia que ela encontrou, cara, a função, e eu falei isso muito claro no episódio 10, a função era só naquele episódio ali de trazer o blindado de novo, porque o blindado é importante, pra batalha final. E pra transformar o Strand, de novo, de colocar ele no caminho correto, no caminho ali da redenção. Pra, novamente, o Strand sempre foi o personagem que permeou em cima do muro, de novo, pro lado bem e pro lado mal. E ele estava de novo permeando pra isso. Ele começa no lado bem na 8B, volta de novo pro lado mal no final lá da pílula que tem no episódio 9. O episódio 10 começa com ele no lado mal e a conversa toda com elas traz ele de novo pro lado do bem e pro caminho, a jornada toda de redenção ali. Tirando isso, o cara não teve desenvolvimento nenhum. A importância delas foi aquela. Elas estão lá, elas falam com a Madison no final do 10 lá. Madison, fica assim, ó. Porque a Madison não estava sendo a Madison Clark. A Madison precisa tomar o tiro final lá da Tracy pra voltar a ser um princípio do que é a Madison e voltar. A conversa, por exemplo, ó. Eu tinha elogiado muito a conversa. Madison com o Daniel, com o Victor. Depois da conversa que tem, o momento de despedida lá de Victor com o Madison, quando o Victor decide voltar pra paz, porque ele não tem alternativa a não ser voltar e tentar salvar de alguma maneira lá, principalmente Frank e Klaus, da maneira como ele estava perseguindo tudo pra tentar de alguma maneira conseguir salvar, resgatar eles lá. Aquele momento de conversa entre os dois é desenvolvimento de personagem. Quanto que é importante tudo isso. As consequências todas que tem depois pra gente ter a conversa novamente entre Daniel e Strand. O momento de olhar lá no espelho, no retrovisor do caminhão, quando o Victor olha e só ele que enxerga as três ali juntas. Quanto que fira, sabe. E quando acerta, acerta muito bem. A maneira como nossos queridos Ian Goldberg e Andrew Chamberlain escolheram pra encerrar essa 8B, principalmente, é extremamente problemático. Pra trazer essas origens todas ali. E não adianta. Quando as escolhas são feitas, muita coisa, e a nossa querida brincadeira em relação à carta-fira na sala de roteiristas, cara, tu nem pensa, tu faz, entendeu. Porque senão tu não vai conseguir chegar no ponto que tu quer chegar. Porque as escolhas feitas pra história final, ela é extremamente problemática. Então, não adianta, cara. Algo pensado com problemas, tu não tem como, no desenvolvimento todo, conseguir salvar. Até tu chegar em situações onde tem finais de personagens fora de tela. E é isso. E fica nisso. Tem momentos de encontro de personagens, né, com o nosso querido episódio 10, lá do Daniel com, com, 10 não, no 8. Do Daniel com a Luciana lá, né, quando tem aquele fanservice de novo das caixas, que é massa, tu trazendo o momento lá, novamente, lá do começo da, de momentos do Morgan, junto com o grupo já em filho da Alcindada. Pô, o Daniel vira pro Luciano, pô, te procurei por tanto tempo. Né. E o Luciano só responde, então encontrou, segue a história. Vai, segue a história. Segue a história. E é isso, cara. É o nosso momento ali, choque de cultura do tipo, cara, encontrou, porra. Vai, segue. Vai. O que que é? O que vai acontecer agora? Porque não adianta. Não. Adianta. O que tá pensado como problemas pra te resolver, cara, tu não tem nem tempo pra conseguir desenvolver essas coisas da maneira como tu pensa. Ou seja, talvez tu tenha que voltar pra tua ideia inicial, porque tua ideia inicial, desse jeito, vai dar problema. Então, vamos consertar essa ideia inicial. E isso bate muito nas escolhas dos senhores Ian Goldberg, e Andrew Chambliss, os showrunners de Fear the Walking Dead. Não vou nem falar do Josiah. A fala deles em relação ao Josiah, lá na sétima temporada, cara, representa, acho que, muita coisa, de tanto que justifica do porquê que eu fiquei tão bravo, cara, de um showrunner falar aquele tipo de coisa lá, que eles tinham que trazer o ator de volta, porque ele era muito legal. Isso não existe, cara. Isso não existe. Porque tu não dá justificativa pra história. tanto que o personagem, cara, talvez, o personagem tem uma reviravolta no mesmo episódio que ele chega, lá, junto com o Morgan, junto com a Sarah, tem a morte do cachorro, e, me botam ele ainda, cara, pra salvar a Alicia Clark. pra depois ele ter um final fora de tela. E, pra encerrar, cara, fala aqui, ó, do nosso querido Andrew Shambless sobre se teremos continuidade dos personagens, tá, nesse futuro todo de universo The Walking Dead em alguma spin-off. Acho que nos foi dada a liberdade de encerrar esses personagens onde queríamos. E fomos gentis com o decreto de que a história de Fear deveria vir em primeiro lugar. Isso eu fecho perfeitamente com o nosso querido Andrew. E nós realmente tentamos criar essas histórias para que parecesse uma conclusão satisfatória. Mas também queríamos criar a sensação de que há um próximo capítulo na vida de todos esses personagens. Quer vejamos isso ou não, essa é uma questão para Scott Kimple, diretor de conteúdo do nosso querido The Walking Dead Universe, e para a MC. Mas acho definitivamente que há muito espaço para esses personagens continuarem a crescer e se desenvolver. Ou seja, galera, não alimentem expectativas sobre ver os personagens novamente no futuro do nosso The Walking Dead Universe. Se acontecer, um ou outro aparecer, tomara que isso tenha um grande motivo para que realmente aconteça. Não criem expectativas. Não criem expectativas. Não há planejamento. É igual a Scott Kimple falar sobre o grande crossover todo que a gente quer, que a gente teoriza, que a gente torce para que aconteça de todos os personagens novamente reunidos contra o inimigo em comum e tudo mais. Cara, isso não... Lembra do Scott Kimple falando na Niora Comic Con? Cara, isso aqui não está no nosso planejamento. Eu gostaria muito que acontecesse. Acho que ia ser legal. É isso aí, galera. Curta o vídeo, assina o canal. Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante. Não acabou ainda o assunto do Feiro da Walking Dead. Vou trazer outros momentos para a gente ainda comentar sobre tudo que aconteceu. e, galera, TEC 04. Viva o sonho aqui. TEC 04.